Muito bem, estamos de volta aqui com o programa TV Atalaia Entrevista, aqui pela nossa querida TV Atalaia. Mas, Thiago, antes de entrarmos na política local, no bloco anterior, nós fizemos assim um passeio pelo Brasil e me faltou lhe perguntar o seguinte, o que é que você acha dessa reforma política, distritão, voto misto, o que é que melhora para os políticos e altera alguma coisa para a população? Eu só tenho receio, é que aconteça a reforma política, sabe para quê? Para não mudar nada, absolutamente nada. O que é que tem de certo na reforma? Nós acompanhamos pela televisão o que aconteceu em Brasília na última semana. Fala num fundo para financiar a próxima campanha, de um valor de 3,6 bilhões, que na minha avaliação é muito dinheiro, para você convencer uma parte da população a aceitar isso, é difícil. É muito dinheiro, Batalha, porque não é só isso que se gasta no processo eleitoral. Aí a forma de disputar a eleição proporcional, ninguém sabe se é distritão, se é distritão misto, se vai se manter as regras de hoje, se acaba com coligação, se não acaba. E eu estou muito descrente de tudo isso, sabe? Na minha avaliação, sabe o que é que vai acontecer, Batalha? Sim. Absolutamente nada. Era fácil. Vamos nos desbruçar sobre aquilo que é importante. O que é que nós podemos reformar agora, nesse momento de crise pela qual passa o país? Acabar com as coligações. É uma coisa boa? É. Porque fortalece os partidos, barateia as eleições, não é? E cria uma classe de barreira, porque não tem sentido. Não há presidente da república que consiga governar com tranquilidade, tendo que conversar diariamente com 35 partidos. Coisa extremamente complexa. Mas, lamentavelmente, eu que penso, já disse e reafirmo. Meu receio é que faça uma reforma para não mudar absolutamente nada. Muito bem. Machado, 2018, primeiramente, José Carlos Machado, candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual. Batalha. Eu trabalho com a possibilidade de viabilizar uma candidatura a deputado federal. Não tem sido fácil, porque as condições hoje, não é? E quando, sobretudo, agora que se anuncia o distritão, pode acontecer, eu não acredito, mas pode acontecer, isso favorece, sobremodo, os detentores de mandato. Os detentores de mandato têm hoje para oferecer aos prefeitos que votaram nele e aqueles que pretendem votar, emendas no orçamento. Eu fui deputado, nós dispunhamos de 6 ou 7 milhões por ano. Hoje, esse valor já passa de 15 milhões de reais. Isso favorece os detentores de mandato. No distritão, que serão os mais votados, isso favorece também aqueles que são detentores de mandato. Então, estou tentando me viabilizar. Você sabe que se chega aos 60 anos, não pode estar participando de aventuras. Então, tenho conversado com meus amigos, conversado com aquelas pessoas que sempre me prestigiaram e tentando ver que caminho eu tomo. Naturalmente, eu tenho que procurar um caminho com menos obstáculos. Mas eu gosto da política, Batalha. E gostaria muito de voltar à Câmara Federal para reabrir algumas discussões, alguns projetos que eu tive a oportunidade de encaminhar, mas que, lamentavelmente, não consegui vê-los aprovados durante os mandatos de 2003 a 2010. Agora, se isso não for viável, eu tenho que buscar outros caminhos e procurar outras alternativas. Você sempre foi amigo de primeira hora de João Alves Filho e fez parte do seu agrupamento político. Sempre foi, por assim dizer, um fiel... Começamos juntos na política em 1975. Muito bem. E para 2018? Porque comenta-se aí que Ana Alves, a filha do casal João e Maria, deverá ser candidata a deputado. E aí você perderia o apoio, então, de João Alves para... Não, Batalha. Porque eu sempre convivi. Nas duas eleições que eu disputei para deputado federal, ao meu lado, disputando também eleição para deputado federal, estava o Mendonça Prado, que naquela época era o genro de João Alves, né? O fato de Mendonça Prado ter sido candidato em 2002, o fato de Mendonça Prado ter sido candidato em 2006, em nada, absolutamente nada me atrapalhou. Uma candidatura de Aninha Alves, e eu tenho conversado com ela e a tenho encorajado, sabe? Olha, se ela tem vocação política, se ela tem vontade de assumir o comando do partido, eu acho que isso é lógico, porque Maria do Carmo é uma senadora, os democratas têm apenas quatro senadores. Não teria como. Não teria nada que justificasse a retirada do comando do partido do grupo de João Alves. Então, eu acho que o partido vai continuar em boas mãos. Se é a Aninha que vai presidir o partido, está ótimo. Se é a Aninha que pretende ser candidata a deputado federal, deputado estadual, ótimo. Ela tem muita... Ela sempre teve vontade de... Naturalmente que o fato do pai ser candidato, o fato da mãe ser candidata, a inibir um pouco. Mas agora, se comenta da possibilidade do afastamento de João Alves do processo eleitoral. Maria se comenta também de que foi a última eleição que ela disputou para o Senado. Está na hora, né, de a família encontrar uma sucessora. E eu acho que a Ana Alves reúne condições para tudo isso. Muito bem, Machado. E para as vagas majoritárias? Como é que você está vendo esse quadro aí? Governador, vice-governador, duas vagas para o Senado. Nomes que são postos aí, todo mundo sabe, não acredito que surjam novos nomes. Seria Jackson Barreto para disputar o Senado. O permanecer no governo. Belo e Valdo Chagas para ser candidato a governador. Ou, talvez, senador também. André Moura, Eduardo Amorim. Comentava-se, há um tempo atrás, Laércio Oliveira. Ele já me disse, particularmente, que é candidato à Câmara Federal, mais uma vez. Então, como é que você vê esse quadro aí? Olha, é extremamente complexo, né? Agora, a complexidade é maior no lado do governo, no lado da oposição. Eu não sei. Tem Valadares que nos diz o segundo. Vamos fazer uma análise no lado da oposição. Três prováveis candidatos ao governo. O André Moura, o senador Eduardo Amorim e o senador Antônio Carlos Valadares. Se houver bom senso, na minha avaliação, dá para se arrumar a chapa majoritária com a participação dos três. Como? São duas vagas? São três vagas. Nós temos uma vaga para governador e duas vagas para o Senado. Ainda sobra uma quarta vaga na chapa majoritária, que é a vaga do vice-governador. Eu espero que prevaleça o bom senso. Eu tenho minhas preferências, né? Claro que se eu pretendo disputar um mandato para deputado federal, a participação do André Moura na chapa majoritária me facilita as coisas, né? Óbvio. E é natural, manda a lógica que eu não procuro um caminho cheio de obstáculos. Eu tenho que procurar um caminho com menos obstáculos. Então, acredito, trabalho para isso, para que a oposição tenha juízo e entenda de que chances de vitória só com ela perfeitamente unida. Então você defenderia o quê? O André Moura governador? Ou o André Moura, preferencialmente, o candidato ao Senado, né? Sim. Se o André Moura for candidato a governador, os dois candidatos ao Senado seriam o Eduardo Amorim e o Antônio Carlos Valadares. Se o Amorim for candidato a governador, o Senado seria o candidato, os nomes de André Moura e Antônio Carlos Valadares. O Valadares, pelo que eu percebo, ele tem a intenção não de ser candidato a governador, mas de tentar uma reeleição para conseguir o quarto mandato. Você acha que a chapa de oposição teria condição de garantir as duas vagas do Senado? Eu não sei. Você não pode ser só candidato com a vitória garantida. Risco existe. Se tem duas vagas, a oposição pode fazer as duas, pode fazer uma e pode não fazer nenhuma. Esse risco corre os candidatos ao Senado pela oposição e corre os candidatos ao Senado pela situação. Dito isso, da oposição, vamos ver como é que está o quadro hoje no governo. Muito parecido com 2002. Albano governador, Benedito vice-governador. Essa análise não é minha, é do Claudio Nunes, na sua coluna da Infonet, se não me engano. O que se comentava na época é que Albano seria candidato ao Senado e que se tinha praticamente uma vitória... O que se comenta hoje é que Jacos é provável candidato ao Senado e que se tem como certo a sua vitória para o Senado. E que, olha, teve determinados momentos que o Albano encorajou o Benedito para que ele trabalhasse com a possibilidade de assumir o governo e ser candidato à reeleição. É o que está acontecendo hoje. Benedito era vice-governador. Vice-governador de Albano. O que é que acontece hoje? Jacos estimula, às vezes, o Belevaldo, diz, olha, você vai assumir o governo e se prepara para ser candidato à reeleição. No tempo de Albano e Benedito, as coisas não aconteceram. O Albano terminou ficando no governo e o candidato a governador terminou sendo, numa fase final, o Chico Rolemagne. Então, o que é que vai acontecer nesse momento atual com a situação? Eu não sei. A avaliação que eu faço é que Jacos deve ser, deve deixar o governo ser candidato ao Senado da República. O Belevaldo assume e é candidato à reeleição. Outro nome para disputar o Senado, na minha avaliação, deve ser o Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Agora, o Jacos, ultimamente, tem sido muito hostilizado por parte dos setores do PT. 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 Como é que ele vai reagir a isso? Eu não sei. O coração dele o empurra para aquele lado onde ele sempre fez política, da esquerda. Aquela esquerda, mas a esquerda. Mas ele hoje é governador do Estado. Ele sabe que administra um Estado que atravessa profundas dificuldades, que o Estado pequeno do Nordeste depende muito do governo federal. Machado, quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, meu senhor. Vai retornar em outras ocasiões pela sua longa e larga experiência nos bastidores da política. Então, vamos conversar. E, pelo menos, desejando sucesso nessa nova empreitada, viu? Obrigado. Portanto, a edição do TV está lá em entrevista de hoje e vai ficando por aqui. Um excelente dia a todos e um abraço. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri